Olá, é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, já ativa o sininho, se inscreve no canal e curta nossas redes sociais. Se você já é um inscrito, seja bem-vindo novamente. Gente, hoje nós vamos falar sobre olhadinha no processo. Muita gente pede isso. E eu vou explicar pra vocês que não é uma olhadinha no processo, gente. Eu vou explicar. Fica comigo até o final do vídeo. Doutora, posso fazer uma perguntinha? Só uma perguntinha? Dá uma olhadinha no meu processo. Não tem como dar uma olhadinha no processo. Vamos imaginar que isso aqui é um processo, é um volume. Aí, você procura, você tem advogado, você me procura pra dar uma olhadinha no seu processo. Você acha que eu consigo dar uma olhadinha? Só se eu pegar assim, pronto, olhei. Ok? Te ajudo em mais alguma coisa? Não dá. O que vocês pensam que é uma olhadinha, na verdade, vocês estão pedindo pra estar analisando o processo de outro advogado? Primeiro, primeiro, é antiético. Segundo, se você tem advogado e tá pedindo pra outro olhar o teu processo, o que que significa? Que você não confia mais no seu advogado. Se você não confia mais, você não é obrigado a ficar com o seu advogado até o final do processo. Mas, antes de estar pedindo pra outro advogado consultar o seu processo, entre em contato com o seu advogado. Muitos reclamam que o advogado não dá retorno, não responde mensagem. Se for esse seu caso, faz uma cartinha, faz a renúncia da procuração que você passou pra ele, verifica a questão dos honorários, como que foi contratado na época, porque, bem ou mal, o advogado trabalhou. E ele tem que receber por isso. E constitua um advogado em sua confiança. Um outro exemplo. Eu tenho um processo, ele é eletrônico, ele é todo online, você vê tudo pelo computador. Ele tem mais de 10 mil páginas. Agora, imagina, você vê um cliente e fala assim, você pode dar uma olhadinha no meu processo? Humanamente impossível. Primeiro, o que eu não vou fazer? Se tem advogado, é antiético. Segundo, eu não posso analisar 10 mil folhas. E de graça. Não dá, né? Então, se você tem um processo, você pode consultar pela internet. Alguns processos vai pedir senha. Você consegue pedir uma senha lá no fórum. Agora, não por causa da pandemia, os fóruns estão fechados. Mas, geralmente, a senha tá lá na intimação que você recebeu, se você for processado. Agora, você que está processando, assim que você entrar com o processo e você tiver curiosidade de estar consultando, vá até o fórum e peça sua senha pra acessar aquele processo. Mas, não fica pedindo pra outro advogado consultar o processo do outro, que é antiético. Se você tiver algum problema com o seu advogado, seja franca com ele. Eu já tive clientes que eu expliquei pra ela. Falei assim, liga pro advogado, explica a situação. Mesmo que você vai pagar só no final do processo, você vai pagar pelo serviço dele. O mínimo que ele tem que te dar é retorno. E ela comentou que ela ficou tão nervosa, mas tão nervosa que a grosseria do profissional, que ela começou a chorar de soluçar e nunca mais quis contato. Tanto que o marido dela, na época, teve que pegar o telefone, falar com o advogado. Aí, eu falei assim, então, nessa situação, já quebrou a confiança, já não deu-lhe o respeito, faz a comunicação e eu vou entrar no processo. E, o que aconteceu? Na hora que o advogado recebeu a cartinha, ele entrou em contato com ela na hora. Aí, ela explicou a situação, ele já cobrou os honorários dele. Aí, ela me ligou e falou assim, os honorários deles vão ser pagos quando receber. Ele vai ser proporcional. Ao tempo que ele trabalhou e o tempo que eu vou ficar até o final do processo. Eu vou anotar todos os dados dele e ele pode ficar tranquilo que a parte dele ele vai estar recebendo. E assim foi, então. Advogado, namorado, marido, quebrou a confiança, acaba com tudo, bota um fim. Não adianta você insistir. Procura outra pessoa pra você se relacionar, procura outro advogado e todo mundo fica feliz para sempre. Não se esqueça de dar o seu joinha aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações por e-mail. Toda quarta-feira tem vídeo novo e algumas vezes eu disparo mais de um vídeo por semana. Obrigada, deixa o seu like. Tchau, tchau.